Doente Acabofada Mata Criada no meio da selva Minha roupa é de folha e vina É uma loca, é de palha E galho de pau Não é paria minha nudez Que é natural, que é natural Não é paria minha nudez Que é natural, que é natural É que na selva nasci, é oi É que na selva cresci, é oi Eu vou de pé no chão E a minha dança é assim, 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 assim Mostra ao mundo a minha cultura Que até hoje aprendi Sou índia guerreira Meu trabalho é artesanato Meu perfume tem cheiro de mato Meu perfume tem cheiro de mato Você aí vem a conhecer, vem pro Brasil Que maravilha, é a selva em defesa do amor Sou da Amazônia, sim senhor É a selva em defesa do amor Sou índia caboclada amada Criada no meio da selva Minha roupa é de folha e vina É uma loca, é de palha E galho de pau Não é paria minha nudez Que é natural, que é natural Não é paria minha nudez Que é natural, que é natural É que na selva nasci, é oi É que na selva cresci, é oi Eu ando de pé no chão E a minha dança é assim, 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 assim Mostra ao mundo a minha cultura Que até hoje aprendi Sou índia guerreira Meu trabalho é artesanato Meu perfume tem cheiro de mato Meu perfume tem cheiro de mato Você aí vem a conhecer, vem pro Brasil Que maravilha A selva em defesa do amor Sou da Amazônia, sim senhor A selva em defesa do amor Sou da Amazônia, sim senhor Fim da Amazônia, sim quando cheg amor Van Amazônia, sim quando cheg Kuim da Amazônia Você aí vem a ver Ou cada uma Ou quem quer alguém Eu botei